Na última semana, a nossa equipe de reportagem esteve na localidade de Alegria, lá no município de Tejussoca, onde aconteceu mais um evento, né, intitulado Tejussoca em ação, realizado pelo governo municipal, prefeito Britinho, e além das ações de serviços sociais, né, oferecidos, ofertados à população lá daquela região, equipamentos também foram entregues por parte do governo municipal, que estarão, portanto, beneficiando aquela comunidade. Vamos conferir. A Prefeitura de Tejussoca realizou, na sexta-feira, dia 13 de outubro, mais uma edição do Tejussoca em ação, beneficiando com diversos serviços sociais e atendimentos os moradores da localidade Alegria. Essa foi a décima segunda edição do projeto que desloca parte do atendimento dos serviços públicos para os distritos e localidades rurais. Na mesma ocasião, foram entregues pela gestão benefícios permanentes, como melhorias da pracinha, academia da saúde, reforma na quadra poliesportiva e reformas no posto de saúde. Moradores da comunidade Alegria ficaram satisfeitos com o atendimento realizado na própria localidade. Aqui conosco está o senhor Luciano Almeida, morador da localidade, foi uma das pessoas também por aqui atendidas no dia de hoje. O senhor Luciano, o senhor está satisfeito com os serviços ofertados pela Prefeitura hoje aqui na sua localidade? Estou sim. Aqui foi um dia hoje de ação social muito bom aqui na nossa comunidade. A comunidade inteira participou, eu mesmo fui um dos beneficiados, cortei aqui meu cabelo, ficou nos trinques. A minha esposa participou, ela se consultou com a UMED que esteve aqui o dia todo de hoje. E assim a comunidade, toda a nossa comunidade foi beneficiada por esse dia de ação de graça. Graças a Deus, primeiro a Deus, segundo o nosso prefeito que nós temos aqui no município hoje, que está trabalhando diuturnamente para que a comunidade, para que o município venha a ser visto com a melhora grande que nós temos hoje aqui. Em outras oportunidades o senhor já havia testemunhado serviços como esses? Não, eu já estou aqui, eu cheguei aqui, estou com 12 anos que moro aqui nessa localidade e nas outras administrações nunca vi nada parecido. Nunca não. Agora não, agora as coisas têm se desenrolado de uma forma maravilhosa para todas as comunidades. Não só para a nossa aqui da Alegria, mas em todas as casões, em todas as localidades a gente vê o trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura Municipal de Tejasuoca. Outra moradora com quem nós também conversamos é a senhora Rosa Maria Bezerra. Há pelo menos 20 anos ela mora aqui na localidade Alegria. Sempre eu faço a fisioterapia no retiro e hoje eu venho para cá, né, venho encostar de casa. E vai vir agora, né, sempre, às quinta-feiras a fisioterapeuta vai vir e eu não vou mais para o retiro. Eu vou ficar aqui sendo atendida, né. E também fui atendido por um médico, adorei ele porque ele era muito alegre. E também fui lá, fiz unha, né. Foi uma maravilha, adorei. A senhora está satisfeita? Sim, sim. Estou satisfeitíssima. Andresca Maria, ela também mora aqui na localidade Alegria e faz parte dos grupos, do movimento de idosos da comunidade. Andresca, como você avalia a importância de momentos como este para a comunidade aqui de Alegria? É, para a nossa comunidade, né, está sendo um dia maravilhoso, né. Desde o da manhã até esse momento, né, grandes eventos, grandes mudanças na nossa comunidade. Porque aqui a gente era precário em relação a movimento, a reforma, a construções. E o Britinho está mostrando, né, que não está esquecendo nenhuma comunidade. Está sendo muito importante. Os nossos idosos, nossas crianças, jovens, adultos, todos estão sendo reconhecidos hoje na comunidade, né. Para nós está sendo um prazer, uma realização. E a gente está com muita gratidão ao nosso prefeito, a administração também. Não posso esquecer da nossa secretária, Regiane, que fez com que o grupo de idosos daqui não acabasse, continuasse. Então, uma administração maravilhosa que está na nossa comunidade hoje. A gente só tem gratidão mesmo. O prefeito Britinho conversou com nossa reportagem, destacando a iniciativa da gestão e se comprometendo em realizar momentos como este, de atendimentos do Tejo Suoca em ação em outras localidades do município. O projeto que começou com o objetivo exatamente de estar a prefeitura próximo da comunidade. A prefeitura dentro das comunidades, exercendo o seu serviço, exercendo o seu papel de estar próximo à população, ouvindo, procurando resolver, atendendo, gerando oportunidades iguais para todas as comunidades. Nós temos hoje a sede, um distrito grande. Comunidades que são vizinhas da sede, que têm essa oportunidade de estar na sede sempre. Localidade não, mas a distância tem essa dificuldade. E aí é um prazer enorme poder estar na décima edição do Tejo Suoca em ação. E um sucesso na Alegria, juntamente com o povo, visitando todas as residências da Alegria hoje. Houve distribuição de cesta básica pelo CRAS, pela assistência social. Todos os atendimentos da saúde, educação, esporte e anúncios de melhorias. Academia ao ar livre, pracinha, reforma da quadra, anúncios de compromisso de cobertura da quadra, nosso deputado Danilo Forte. E é isso, a vida pública, a gente tem que fazê-la com muita simplicidade, humildade e procurando sempre entregar benefícios à nossa população. Você já tem previsão de onde será a próxima edição do Tejo Suoca em ação? Nós já realizamos o Tejo Suoca em ação nas comunidades maiores. Então agora estamos levando também esse projeto para as comunidades menores. Nós temos a Engar, nós temos a Laura Mucém, nós temos o Chaparral, nós temos o Venâncio também, que é uma comunidade ali pertinho de vocês, de Itapajé, que é na área de fronteira entre Itapajé e Tejo Suoca. Todas essas localidades passam agora a figurar no calendário para a realização desse tipo de evento. Localidade dessas que estão recebendo benefícios. Venâncio, estamos construindo a Passagem Molhada, já em fase de conclusão, um sonho histórico. Em Engar, vamos reformar o Porto de Saúde, também vamos construir Passagem Molhada. Chaparral também tem as suas demandas. As inaugurações não param. Sexta-feira, dia 20, estaremos entregando um grande sonho à comunidade de São Bento, que é exatamente a entrega da escola totalmente reformada e de uma quadra coberta de um ginásio que vai fazer muita diferença lá para aquela comunidade. As ações não param, isso vem desde que assumimos a Prefeitura e com certeza o povo de Itapajé sente isso, vê, vibra, confia e está muito feliz com as nossas ações. Agora já são 12 horas e 38 minutos. 12 e 38, esse evento aconteceu na última sexta-feira lá na localidade de Alegria, na zona rural lá do município de Tejussó, que é importante esse tipo de ação. Eu costumo dizer que o político, em especial o gestor do município, é importante que ele visite as comunidades. Agora, mais importante do que visitar exatamente as comunidades é levar benefícios para essas respectivas comunidades. Mais do que visitar e simplesmente conversar, tomar um café, tomar um chá, bater um papo com as famílias da zona rural, mais importante do que isso é você ir e levar benefícios. Benefícios importantes que vão impactar diretamente na qualidade de vida das respectivas populações. Essa décima edição do Tejussó em ação é exatamente um exemplo disso, foram já 10 realizações, 10 comunidades, 10 regiões que receberam esse ato do governo municipal de Tejussó, do prefeito Britinho, e todas essas comunidades receberam equipamentos, houveram inaugurações, entrega de cestas básicas, assinaturas de ordens de serviço, serviços sociais prestados, oferecidos à população. Então, são ações desse tipo, ações, são 12, né, Maicon? A décima segunda edição, portanto, são 12 edições já do Tejussó em ação. Então, são ações desse tipo que exatamente a população precisa. Então, de parabéns o governo municipal de Tejussó, prefeito Britinho, vice-prefeito Guto Mota, os secretários, né, numa ação como essa exatamente, não é somente o prefeito ou o gabinete, são todas as secretarias que estão envolvidas exatamente, que vão à comunidade, né, que oferecem um serviço para a população. A população se sente prestigiada exatamente em receber por parte do governo municipal esse tipo de atenção, né, mais do que conversar, mais do que ouvir simplesmente os relatos, as reclamações, as demandas. Os problemas continuam existindo, alguns deles, né, não é possível se resolver todos, mas quando você vai e inaugura um equipamento, que seja uma unidade de saúde, entrega uma academia ao ar livre, né, uma escola reformada, uma quadra com condições exatamente adequadas para a prática esportiva, isso são benefícios que impactam, que afetam positivamente a qualidade de vida das pessoas. Então, registrar aí, né, esse, esse, essa metodologia de governo que vem se dando aí no município de Tejussó.